E aí E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rai E no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a como excluir sua conta do Facebook definitivamente, ok pessoal? Então eu já quero pedir pra você aqui logo nesse início de vídeo, pra você deixar o seu like aqui abaixo E inscrever-se no canal, nesse botão vermelho, pra estar ajudando aqui a gente do canal, ok? Se você já se inscreveu, já deixa o like, agora a gente vai pro vídeo, tá? Pra começar pessoal, você vai entrar no seu aplicativo do Facebook E você vai clicar aqui nos três pontinhos, no hambúrguerzinho aqui em cima E você vai rolar para baixo até você encontrar aqui configurações e privacidades Encontrando essa configurações e privacidade, você vai clicar E ela vai estar expandindo aqui pra gente, a gente vai vir em configurações Aqui em configurações, você vai vir em conta E você vai vir em informações pessoais e da conta, ok? Encontrando aqui, você vai clicar Clicando aqui, ele vai aparecer pra vocês aqui algumas opções Informações pessoais e da conta E você vai vir aqui pessoal, nessa última opção Propriedade e controle da conta Gerencie seus dados, modifique seu contato, herdeiro Desative ou exclua sua conta e muito mais Então você vai clicar aqui e clicando aqui pessoal, você vai vir aqui novamente na segunda opção Que é desativação e exclusão permanente, tá? Na sua conta E aqui é a hora que você vai precisar escolher Se você vai querer excluir ou se você vai querer desativar Vamos deixar aqui em excluir e vamos clicar aqui em continuar para exclusão Aqui você vai clicar novamente em continuar para exclusão, ok? Você vai aguardar aqui e você vai rolar para baixo até você encontrar aqui novamente Excluir conta, ok? Feito isso pessoal, agora é só você colocar a sua senha Desta conta aqui do Facebook Para você estar excluindo, tá? Como esse vídeo aqui é um vídeo teste mostrando para vocês como faz para excluir Eu não vou estar excluindo ele aqui Porque a gente usa esse Facebook, ok? Mas é só você colocar a sua senha Clicar aqui em continuar Que sua conta vai ser excluída, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado deste vídeo Se gostou, curte, compartilha E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E não se esqueça de se inscrever aqui no canal